Boa tarde, Jorge Jesus. Sara Guterres, em direto para a CMTV. Perguntar-lhe, mesmo com o operamento para os oitavos das Champions já garantido, teme não disputar a eliminatória e ainda sobre a Liga dos Campeões na última conferência? A primeira pergunta é relativamente... É só uma, é só uma. É sobre a mesma coisa, que é sobre a Liga dos Campeões. Mesmo com a passagem garantida aos oitavos de final, se teme não disputar a eliminatória e ainda sobre as suas declarações na última conferência de imprensa, quando disse que Rui Costa ficou tremeiro com o sorteio, se essas declarações criaram um mal-estar na estrutura do Benfica. Obrigado. Não. As vossas perguntas é que criam um mal-estar. Agora, respondendo às suas perguntas, fez-me três. Vou começar pela última. Eu desabafei, numa intenção não negativa, como vocês querem colocar aqui o que eu coloquei depois do sorteio, vou repetir outra vez. Estávamos quatro comigo, cinco pessoas, a ver o sorteio. Já disse quem eram as pessoas, saiu-nos o Ernig, saiu-nos o Barcelona e, pior, não podia acontecer, foi o que a gente disse. Quando eu digo Tromere, a gente estava, mas a Tromere era de frio, se calhar. Vocês que gostam de impular, gostam de... Têm de ter todos os dias a falarem do João Jesus, eu aceito e partilho. E, portanto, agora, não ponham as coisas que não é verdade, não é? Qual era a outra? Se quiser, vou... Acho que é só isto, acho que já basta. Pode perguntar mais uma. Para terem antena logo à noite. Está tudo, não está? Logo à noite fico com antena. Boa tarde, Jorge Jesus. Pedro Marques Maia, em direto para a Suporte TV. Nos últimos dias, e pese embora o apuramento para os oitavos de final, mas quase só se fala do seu futuro em tudo o que é jornal e televisão. Aquilo que lhe pergunto é, se sente, nos exercícios que acredito que faça também de reflexão, se o próprio Jorge Jesus pode ou não ser um bocadinho responsável por tudo aquilo que se diz sobre si. Sabendo que é um treinador que gosta também muito de puxar para si os méritos e, por vezes, os deméritos, é ou não o Jorge Jesus também, às vezes, um bocadinho responsável pela crítica, se centrar tanto naquilo que é a sua pessoa? Se precisar de perguntar uma coisa. A Suporte TV vai transmitir o jogo, não é? Vai. Não estás interessado em falar sobre o Famalhão? Pergunto. Mas tem aqui mais colegas. É que foram os temas das tuas colegas anteriores. Pronto. Pronto, ok. Está feita a pergunta. Se o Sr. Ministério quiser responder... Já respondi. Essa pergunta é uma pergunta que eu já respondi. Vou responder novamente. O tema foi... Começou nestas duas perguntas que as tuas colegas fizeram. Estás-me a fazer a mesma pergunta? Vou responder o quê? Já respondi. Se quiseres fazer outra pergunta, podes fazer. Estás à vontade. Quem conhece-me bem são os jogadores, não são os jornalistas. Você é um apólico, não é do jeito nenhum. Estás-me a fazer jogo. Eu sou sobre esse работы. Se quiseres fazer. Vou visto as quais as seteiras, vocês têm vasos. Parece-me Podcast. E aí, eu deiären. Obrigado.